fala galera tudo bem com você eu sou Wesley mais uma vez para o canal guia mundi com mais um vídeo de tutorial e aqui hoje vou ensinar pra vocês como remover a senha do windows em caso você perver como você pode ver aqui o computador esse é o computador que a gente vai usar para remover a senha o dono não tem mais a senha e eu também não sei mas eu vou ensinar pra vocês uma ferramenta bem útil bem básica que vai te ajudar a remover senha de qualquer windows ok seja ele em windows 8 9 10 qualquer windows e vamos usar esse computador aqui pra porque o software que a gente vai usar chama laser soft né e esse tem que estar instalado nesse computador e já logo transferindo para um pendrive a gente depois pode vir já e usar neste outro computador então é isso como vocês podem ver eu já tenho meu pendrive conectado no meu computador e eu vou formatar ele eu sei que ele não tem nada mesmo assim vou formatar para assegurar de que não tem nenhum erro no processo quando a gente for criar o pendrive para do programa para remover a senha do outro computador então é um processo rápido você só precisa é formatar o pendrive rapidinho é é bom que você não tenha nada no seu pendrive assim não vai ter problema tá então já formatou aí é vamos lá agora no software o software se chama laser soft recovery switch professional edition e esse software eu vou deixar disponível aí para fazer o download ele tem a opção grátis né que é que é a versão de teste e também tem a versão paga se você é um profissional aí de informática você eu recomendo comprar é esse programa que vai ajudar bastante a você eliminando o tempo e vai ajudar você ganhar muito dinheiro tá bom então vamos lá vamos abrir o programa ele sempre vai abrir como administrador então você aceita quando ele abrir né a clica sim e agora você vai ver a interface do programa interface essa né o que a gente vai fazer aqui é como você pode ver é vamos clicar aqui na primeira opção onde ele dá essa essa imagem no primeiro ícone e a partir daí a gente vai passar toda essa informação do programa para um pendrive que a gente acabou de formatar então é é isso aí clica na primeira opção ok pessoal essa é a tela que vocês vão ver aqui como você pode ver tem uma opções aqui se você for remover a senha do windows que tiver for windows 8 ou windows 7 você clica aqui seleciona o tipo de windows que você precisa remover a senha depois você clica next né e aqui também te dá opções de como você quer gerar esse arquivo no nosso caso vai ser pendrive mas você também pode passar ele para um cd ou gerar um arquivo de imagem iso tá mas clica na opção de usb e aí já vai achar o pendrive que você tiver conectado no computador tá bom e seleciona o pendrive e clica next fazendo isso ele vai carregar e vai 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 criar imagem de disco no no pendrive que é o programa que a gente vai precisar exatamente esse a gente vai precisar para levar para o outro computador terminando tudo né clica em finished e já pode já podemos passar para o outro computador tá bom te vejo então no outro computador ok pessoal então já estamos aqui olha só esse é o computador que a gente precisa tirar a senha eu já fiz a informação para esse pendrive né do programa que a gente acabou de fazer no outro computador e é o windows 10 então já ele deveria remover agora você vai precisar usar a versão saber qual é o bios do seu computador porque você vai precisar carregar agora a informação do pendrive vai precisar reiniciar o computador e selecionar o f9 ou f12 dependendo de qual é a versão do seu computador e o modelo tá e para carregar a informação a partir do pendrive e não do windows que já está instalado ok no meu caso é esc tá bom agora está pedindo para mim pôr o f9 colocando f9 então aí seleciona o pendrive que a gente acabou de criar e clicar e clicar e clicar e ele vai fazer na página você clicar e clicar em e agora ele vai carregar a informação do pendrive é e fazer com que de a opção para a gente de remover a senha de qualquer usuário que tenha registrado no computador ok e não é não é dependendo da velocidade do seu computador pode levar mais tempo ou menos tempo para carregar. Então agora vocês estão vendo a interface do programa ok pessoal depois que carregou a informação do pendrive ele vai aparecer essa tela aqui pra vocês tá então tudo que a gente precisa fazer aqui é clicar nessa quarta opção aqui onde fala password recovery tá e clicar aqui que ele vai trazer a gente para essa próxima página aqui você aqui disse windows password então você deixa como está você pode também encontrar o serial key do Windows se você precisa mas nesse caso só para resetar o a senha do Windows ok então a gente clica next e aqui já encontrou também o volume o tipo do Windows é o Windows 10 64 bits né e que a gente quer é resetar a a senha do usuário local do computador então a gente clica next e aqui como você pode ver me dá a lista de usuários tá e aqui ele me dá também a informação se o usuário é administrador ou não se ele tem esse tipo de privilégio nesse caso usuário que a gente tem aqui chama teste ele é um administrador tá e aqui o usuário padrão de do windows que não está ativo mas é sempre quando você instala um windows ele gera um usuário padrão chamado administrador e ele também tem o privilégio aos outros não tá e aqui se a senha tá em branco branco então quando você pode ver nenhum desses usuários tem a senha em branco quer dizer que todos eles têm senha tá bom então vamos lá então assim que a gente vai quebrar aqui é essa daqui do usuário teste tá bom vamos clicar aqui next e aí vai mostrar essa tela aqui reset account password aqui a fotinha do usuário e aqui esse botão azul fala reset or unlock então a gente vai clicar nesse botão azul e aí vamos receber essa mensagem do password reset sucessfully ok quando você recebe essa mensagem quer dizer que ele conseguiu resetar aquele de remover o password ou seja não vai te dar a senha mas ele já removeu ou seja usuário agora não tem sem ele só é só entrar normalmente para fazer um teste você clica aqui aqui finish depois a gente clica aqui de novo faz todo o processo igual né next next até vim aqui e agora a gente pode ver que aqui o usuário ele tá com a senha em branco tá vendo então ele realmente removeu a senha deste usuário então agora vamos fechar aqui e reiniciar o computador e ver se a gente consegue entrar no Windows normalmente sem ter que pôr senha ok então clica aqui reboot fazendo isso você não precisa fazer mais nada vai reiniciar normalmente computador e aí já entrou usuário test welcome não preciso nem pôr a senha nem nada tá bom pessoal E é isso aí pessoal como você pode ver aí já o computador já iniciou tem todos os programas e os arquivos né não perdeu nada e já removeu a senha do cliente né como o cliente já não não tinha mais a senha então é isso aí obrigado deixe seu joinha se você gostou do vídeo não esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar antenado em tudo que a gente posta por aqui a gente fala em inglês e espanhol e português tá bom então você vai ver bastante vídeos dublado tá e e é isso aí não se esqueça que na descrição do vídeo a gente deixou o link para o download do programa tá isso para você ir lá direto e baixar o download do programa e também de onde comprar o pendrive bom então valeu obrigado e até a próxima